E falando da justiça eleitoral, Yasmin, qual foi a decisão do ministro Fachin sobre aquele pedido de suspender a Convenção Nacional do MDB? Pois é, Fachin tomou a decisão de que não é necessária a suspensão dessa Convenção Nacional do MDB, que vai oficializar o nome da senadora Simone Tebet. Essa convenção vai acontecer amanhã e uma ala do MDB questionou o Tribunal Superior Eleitoral justamente porque a convenção vai ocorrer de modo virtual. E eles questionavam ali o sigilo da votação durante essa convenção. Mas o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse que não há motivo para preocupação, a votação vai manter o sigilo. E disse inclusive que o Tribunal Superior Eleitoral não tem competência para interferir em questões internas de um partido. E por isso essa convenção realmente vai ocorrer amanhã, está marcada para acontecer às 10 da manhã. Como eu disse, houve uma tentativa ali de adiar essa convenção, uma ala do MDB que quer apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Ainda tenta aí tirar o nome da senadora Simone Tebet, mas tem uma outra ala do MDB que defende sim a candidatura de Simone Tebet, uma candidatura própria. E amanhã o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, ele vai conduzir essa convenção, melhor dizendo, de forma virtual. Ele vai inclusive estar aqui em Brasília, mas os delegados do MDB vão estar espalhados por todo o país, vão poder fazer essa votação. Porque, como eu disse, ela vai acontecer de forma virtual. E o ministro Fachin voltou a defender hoje o fim da violência política no Brasil, né Esmin? Exatamente, Vita. Essa declaração foi dada em uma reunião que ele teve hoje com juristas lá no edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro afirmou o seguinte, que a corte não vai se omitir durante o pleito eleitoral. E disse ainda que a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral e ataques às urnas. Fachin ainda falou que ataques infundados às urnas eletrônicas são ataques aos votos dos mais pobres. E finalizou dizendo que esse é um pretexto para brandir a cólera em meio a um processo eleitoral que se aproxima. E os ânimos estão acirrados, mas segundo o presidente do TSE, a justiça eleitoral vai estar empenhada para garantir que não haja violência durante esse processo eleitoral. Eu volto com vocês. Ok, obrigado pelas informações, Esmin. Bom trabalho para você por aí. Boa noite. Rodrigo Constantino e essas falas do ministro Edson Fachin, como a Yasmin disse, foram dadas numa reunião que ele teve hoje com advogados. E são advogados integrantes do grupo Prerrogativas, que é um grupo simpático à candidatura do ex-presidente Lula para tratar de violência política. Na sua opinião, não ser imprópria a realização de um encontro como esse entre o presidente da corte eleitoral e representantes de um dos candidatos à presidência da República? Será que advogados ligados ao presidente Bolsonaro também não deveriam ter sido chamados para essa conversa de hoje, Constantino? Com toda certeza, né, Brau? Mas infelizmente essa tem sido a tônica e a postura de ministros do STF e do TSE há muito tempo. Posturas de militantes, postura de partido de oposição. Não, né, suscitaram inclusive uma brincadeira nas redes sociais se o STF barra TSE vai lançar candidatura própria esse ano ou vai apoiar o Lula mesmo. Então a coisa tá dando muito bandeira, né, tá muito escancarada. Aliás, esses ministros falam demais, dão entrevistas demais. Isso já é muito incompatível com o cargo que eles ocupam, né. Aceitam participar de lives sobre temas polêmicos, participam de conversas com influencers, com youtubers, só não vão mesmo no Senado, mesmo a convite dos senadores. É algo muito escancarado. Sobre essa fala do ministro Fachin de que ataque as urnas eletrônicas, lembrando que não são ataques, são críticas legítimas e democráticas. Ataque as urnas eletrônicas é de alguma forma atacar o voto dos mais pobres e isso foi algo realmente incompreensível. Agora, lembramos aqui que o ministro Fachin foi sim garoto propaganda de Dilma Rousseff e simpatizante do MST. Eu espero que até as eleições ele não impeça de alguma forma a gente de resgatar esses fatos, essas verdades em nome da campanha de preservação da verdade que o TSE tá liderando.